Estamos vivendo esse momento de espera Por causa da paciência de Deus Por causa da longanimidade de Deus Porque Deus olha para você que está longe Dizendo, meu filho, eu estou esperando você Deus olha para aqueles que estão longe E como que, dizendo para essas pessoas Volta, estou aguardando você É verdade que, às vezes, na nossa ansiedade Quando o dia fica tão mais difícil para nós Nós dizemos, volta logo, Jesus, volta logo Ainda bem que Deus não pensa como nós Porque Deus não olha somente para a nossa necessidade Deus olha para a necessidade do mundo E Ele sabe que existe muita gente Que ainda precisa experimentar a salvação E por isso Deus espera A pressa, meus irmãos, nunca, nunca, nunca esteve associada com Deus Nunca, nunca Deus nunca teve pressa Haja vista na obra da criação Seis dias para criar o universo todo poderoso Se Ele tivesse pressa, Ele fazia isso em milionésimos de segundo Deus nunca teve pressa Mas a pressa sempre esteve relacionada com as escolhas erradas que fazemos Com a nossa cabeça, com o nosso jeito de ver o mundo Com o modo como fomos formados Com o modo como fomos ensinados, instruídos E com esse modo com o qual somos bombardeados todos os dias Nós vivemos na era da rapidez Do instantâneo, não é verdade? Do automático Antigamente as pessoas para saírem de uma cidade até a outra Elas tinham que ir a pé e ir a pé ou a cavalo Depois alimentaram o carro Agora com o avião a pessoa pode sair daqui e já chegar na Europa no mesmo dia E não somente isso Ela pode aqui mesmo, sair daqui e chegar lá no Japão usando a internet E sabe o que está acontecendo lá no Japão, lá na Indonésia Tudo rápido E assim nós começamos a imaginar que a vida com Deus também Precisa seguir essa mesma velocidade É tudo rápido Tem que ser agora Tem que ser instantâneo Tem que ser automático Vai acontecer agora Mas esse não é o princípio que Deus colocou Nem na trama da criação E nem o princípio que Ele construiu no plano de redenção E nem na volta de Jesus E muito menos na nossa vida A pressa tem muito mais a ver conosco Com a nossa ansiedade Com a nossa vontade das coisas acontecerem rápido Do que com Deus mesmo E a pressa sempre nos leva a escolhas erradas Meus irmãos Sempre nos leva a fazermos escolhas Erradas Abraão tinha pressa de se tornar pai E como Sara era estéreo e ele estava ficando velho Ele pensou Vou dar uma mãozinha para Deus E Sara então apresentou para Abraão a escrava chamada Há E Abraão foi lá e se deitou com ela E ela engravidou E nasceu Ismael Só que aquilo Aquela experiência que por um momento trouxe alguma empolgação para Abraão Em um outro momento trouxe dor Porque ele precisou expulsar Ismael de casa Ele precisou expulsar Ismael de casa Porque a família havia se tornado dividida O apóstolo Paulo escrevendo sobre essa experiência de Abraão em Gálatas Capítulo 4 Ele disse que o filho nascido de modo natural Estava perseguindo o filho que havia nascido segundo a promessa Aquela pressa de Abraão Ao invés de trazer bênção para a vida dele Trouxe peso Não conseguiu esperar Tentou fazer as coisas do jeito dele Tentou organizar a vida dele na força dele Ah Deus está demorando demais Vou dar um jeitinho E é interessante que nesse jeitinho que Abraão quis dar para Deus Ele até mesmo chegou para Deus e disse assim Senhor Quando Deus falou novamente Você vai ter um filho Ele disse Senhor Que Ismael Viva na tua presença E Deus disse Eu vou abençoar Ismael por sua causa Mas eu estou dizendo que você vai ter um filho com Sara Não tem jeitinho Não tem como forçarmos Deus Agir de acordo com aquilo que queremos Existe um tempo de fazermos as coisas Existe um tempo de esperá-los Existe um tempo de agirmos Porque assim que Deus estabeleceu na história da humanidade Na história da salvação Deus não tem pressa Moisés é que o diga Você deve se lembrar da história de Moisés Quando Moisés fez 40 anos Moisés foi até o povo de Israel lá no Egito Moisés havia se tornado príncipe no Egito Não é? E aí quando ele fez 40 anos Ele foi visitar o povo dele E quando ele foi visitar o povo dele Abre aí comigo Em Atos Capítulo 7 Você deve estar pensando Espera aí Moisés Tem que estar lá em Êxodo Não é? Tem que estar lá em Atos Atos nós temos a pregação de Estêvão Estêvão então conta a história de Israel E aqui ele faz um resumo da história de Moisés Então Atos 7 Versículo 23 Estêvão relata a vida de Moisés com essas palavras Ao completar 40 anos Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio Saiu em defesa do oprimido E o vingou matando o egípcio Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam Que Deus o estava usando para salvá-los Mas eles não compreenderam No dia seguinte Moisés dirigiu-se a dois israelitas Que estavam brigando e tentou reconciliá-los Dizendo Homens, vocês são irmãos Por quê? Ferem um ao outro Mas o homem que maltratava o outro Empurrou Moisés e disse Quem nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian Onde ficou morando como estrangeiro e teve dois filhos E sabe quanto tempo Moisés ficou lá? Versículo 30 Passados 40 anos Moisés estava com pressa imaginando Deus me chamou E sou eu que vou libertar o povo do Egito Ainda que eu não tenha ouvido ainda nada de Deus Eu estou indo lá fazer Só que Moisés foi enganado Pelas suas próprias convicções Pelas suas próprias ideias E quando ele tentou fazer isso Aquelas pessoas disseram assim Rapaz, você está doido Quem é você? Quem você pensa que você é? Aquela pressa de Moisés Só trouxe Uma consequência para ele Quarenta anos no exílio E o povo? Quarenta anos De mais escravidão Talvez poderíamos pensar E aí, será que E Deus nessa história? Deus? Deus estava levando Moisés para um lugar Para poder se revelar a Moisés Durante esses quarenta anos Porque até então Moisés nunca sequer Tinha ouvido a voz de Deus Nunca E a primeira vez que ele ouviu a voz de Deus Foi agora, nessa ocasião Quando ele estava lá Naquele tempo de espera E foi naquele tempo de espera Que ele viu uma árvore se queimando no deserto Ele se aproximou dela E Deus falou com ele por meio da árvore E Deus o então O comissionou e o chamou Para ir no Egito tirar o povo dele Foi ali no deserto Naquele tempo de espera Que Moisés teve um encontro com Deus Não foi naquele tempo de ação Naquele tempo de fazer Mas foi naquele tempo de desacelerar Naquele tempo de aquietar Naquele tempo em que Moisés Encontrou uma resistência Diante dele mesmo E que ele precisou sair E ele precisou fugir Ele precisou parar tudo Aí sim Na primeira vez Deus encontrou espaço no coração de Moisés Para falar com ele Comissioná-lo Para tirar o povo do Egito Aleluia Existe o tempo de ação Mas Deus fala É no tempo da espera Deus fala Naquele tempo É que somos levados Para aquele lugar Que para nós Não é o lugar mais maravilhoso Da nossa vida Mas é o único lugar Onde o nosso coração Consegue ficar verdadeiramente Aquietado e silenciado Para discernir a voz de Deus Em mil a tantas outras vozes Enquanto nesse mundo Somos bombardeados Com palavras Com sugestões Com ideias Com conceitos Com projetos Enquanto isso acontece Nosso coração Fica tão cheio de sons Tão cheio de palavras Que nós não conseguimos Sequer discernir Deus Onde que está Deus Isso tudo, Senhor Eu não sei o que fazer Para onde eu vou Estou tão perdido Meu coração está tão angustiado Fala comigo Fala comigo Não é que Deus Não esteja falando Assim que nós Não conseguimos Discernir a voz de Deus E não conseguimos Discernir a voz de Deus Porque a nossa vida Permanece agitada E porque Deus quer Que consigamos Discernir a voz dele Ele nos leva Para o deserto Para que então No silêncio Daquele lugar Nós consigamos Ouvir a voz dele E reconhecer O timbre da voz dele Para que quando voltarmos Para aquele lugar Da missão Saibamos Quando é que Deus Está falando Foi assim que Moisés Tirou o povo Do Egito Depois de ouvir A voz de Deus Pela primeira vez Lá na Sarsa Foi a primeira vez Esses tempos de espera São tempos em que Deus o chama Para olharmos Para aquilo Que ele está fazendo Essa é a razão Do sábado Deus criou o mundo Em seis dias E o homem Foi criado No sexto dia E no dia seguinte Da criação do homem Deus disse assim Pega a enxada E começa a trabalhar A terra Foi? Não Deus disse para o homem Para, senta E olha o que eu fiz Para você aprender Aí disse Errei A minha ação No mundo que eu criei Para e escuta Para e conversa comigo Para e aprende A ouvir a minha voz Para e contempla Toda a obra Que eu realizei Para que você saiba Que eu sou Deus O homem só começou A trabalhar a terra Depois daquele sétimo dia No descanso No descanso Nada mais é Do que aquele dia Que Deus o chama Para parar tudo Para aprendermos A ouvir a voz Dele Meus irmãos Como que nós vamos agir Nesse mundo Tão cheio de sons Tão cheio de convites Tão cheio de propostas Tão cheio de ideias Tão cheio de projetos Tão cheio de barulho Como vamos viver Nesse mundo Se nós não conhecermos A voz de Deus E como vamos conhecer A voz de Deus Se não entrarmos Nesse ritmo Da vida que Deus estabeleceu Ou falar Ou agir E a pausa O intervalo O tempo de espera Existem os tempos de espera Até mesmo na música Se não houver as pausas Na música Nós não entenderíamos Música nenhuma Se a música Fosse apenas barulho Que melodia teríamos Nenhuma Foi Deus que criou as pausas Foi Deus que estabeleceu Esses tempos de espera Foi Deus que colocou Esses intervalos Na nossa vida É Deus também Que nos leva Aos desertos Ah, os desertos São dolorosos São difíceis Mas por incrível Meus irmãos Os desertos São aqueles lugares Mais extraordinários E mais preparados E mais apropriados Para que consigamos Ouvir E reconhecer A voz de Deus Quando o povo de Israel Saiu do Egito O povo de Israel Também ainda não conhecia A voz de Deus Moisés tinha ouvido A voz de Deus Mas o povo Não O povo viu Os sinais de Deus O povo viu As maravilhas de Deus O povo viu O sobrenatural de Deus O povo viu A glória de Deus Mas o povo ainda Não tinha ouvido Deus Quando Moisés Tirou o povo Do Egito Moisés tirou O povo Do Egito E o levou Até o monte Onde ele tinha ouvido Deus Para ele dizer Vem cá Porque Deus Quer falar com vocês Também Essa foi a caminhada De Israel Quando saiu do Egito E entrou no deserto Vai até o monte Porque o povo Também precisava Ouvir Deus Amém Glória a Deus Deus faz isso conosco Deus nos leva Ao deserto Não é porque Deus Não nos ama Não é porque Deus Quer nos prejudicar Não é porque Deus Quer nos prejudicar